Belíssimo 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 Ritmo, ritmo da noite Vem com você Eu não me fico a bailar Vem com você Vem com você Ritmo, ritmo da noite Vem com a bailar Vem com a bailar Vem com a dançar Ritmo, ritmo da noite Vem com você Ritmo, ritmo da noite Ritmo Vamos, vamos, vamos Ritmo 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 Vamos, amigas Amos, tarde, malha Amos, tarde, malha Vem com você Vem com a bailar na semana Vem com você Vem com a bailar E eu não peguei a tropa lá, venga a cantar, venga a bailar Ritmo, ritmo da noite 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 E eu não peguei a tropa lá, venga a cantar, venga a bailar Vem lá, vem lá na noite Vem lá Vem lá, canta, tia não me que roubaré Vem lá, canta, vem lá, baila Vem lá, vem lá, vem lá na noite Vem lá, vem lá na noite Vem lá, vem lá na noite Vem lá, vem lá